Eu estou aqui com um beijo muito especial, queria pedir para o Thiago, por favor, pegar aqui na minha mão. Olha, yes! Que isso, irmã! Eu já me vi, Fivão, só pensando em você. Todas as minhas manhãs, eu me lembro de Fivão Nascimento. Logo, um elogio desse, logo, numa segunda-feira, a semana vai ser muito bom. Só Deus sabe, não põe muita fé não, porque só Deus sabe como é que vai estar a minha inspiração amanhã. Fivão Nascimento executar, porque eu estou bonita hoje, Fivão todo dia diz que eu estou feia, todo dia. Mas ele diz que é para eu poder não me acostumar, entendeu? A gente tem que receber crítica para a gente ficar em alerta, atenção, que aqui é o pitbull e tem que ficar aí no comando. Olha só, eu quero mandar um beijo muito especial para a Sandra, que é a irmã da Bebelzinha. Eu pedi para o Thiago mostrar aqui, porque é a Bebelzinha que escreveu esse bilhetinho para mim, né? E aí, ela mesma escreve e se intitula Bebelzinha, porque a gente só chama a Isabel de Bebelzinha. Sandra está fazendo aniversário hoje. Porque são duas Bebelzinhas, a Bebelzona e a Bebelzinha. A Bebelzona e a Bebelzinha. A Bebelzona, segundo o Ivan, não beijou na boca no fim de semana, mas ela, segundo ela própria, disse que beijou. E tanto beijou na boca que não trouxe bolo hoje, entendeu? Então, presta atenção. Um grande beijo passando a irmã da Bebelzinha, que está fazendo aniversário hoje. Deixa eu mandar um beijo para o Liga, que eu estou devendo aqui um beijo para as meninas da Comep, lá do Shopping Ponta Negra. Eu tenho que mandar um beijo, porque toda vez que eu vou lá, elas dizem... Você não manda um beijo para a gente, a gente assiste o programa aqui na hora do intervalo, todos os dias. Um grande beijo para vocês, meninas, que a gente vive lá tentando achar a solução para arrumar os cabelos, e compra escova, e compra cílio para botar nos oio, é uma coisa danada. E elas estão sempre lá ajudando a gente. E eu quero mandar um beijo também para o Felipe, da Academia Fórmula, lá do Shopping Ponta Negra. Beijo para todo mundo. Eita, muita gente ganhando beijo nessa segunda-feira. Oi, Ivan, sabe que a gente aqui vai fazendo aqui o programa. Tem momentos aqui que a gente tem que sair aqui da linha, sair aqui do script, né? E vai aí conhecendo todas as pessoas, mostrando aqui os bastidores, os bastidores aqui da informação aqui do programa agora. Amanhã, amanhã de informação da TV em Tempo com os dois boletins e agora com agora, ao vivo, para você que está acompanhando em toda Manaus, nos interiores aqui do Amazonas. 11 horas e 5 minutos. Sabe por que eu falei isso? Ó, me acompanha aqui, Thiago, me acompanha aqui. Vou pegar logo o microfone aqui, porque nessa segunda-feira sempre é um bom início para começar a semana, começar bem. Ontem foi Dia das Mães. Meu amigo Rui Mendes, o nosso cinegrafista. Como é que é, Márcio, que tu fala? Fala muito, né? Fala. Pouca fala, mas quando fala, fala direto e bem. Tudo bem, Rui? Tudo, tudo bem. Final de semana, festa com a mamãe. Como é que foi lá? Foi muito bom, foi ótimo. É? Como é nome dela? Albertina. Ô, dona Albertina, olha o Rui Mendes aqui na batalha na segunda-feira. Fica com dois bons trabalhos para você, tá bom? Obrigado. Caminhando aqui lá pelos bastidores tem o meu amigo Carlinhos. Tudo bem, Carlinhos? Tudo bom. Festa boa com a família lá na comunidade? Festa boa, um café da manhã que nós fizemos para todas as mães na comunidade Nossa Senhora do Carmo. E também ontem a minha mãe também foi no finalzinho da celebração, que eu estava celebrando a Palavra de Deus. Aí ela chegou já no finalzinho, mas recebeu os parabéns e depois foi almoçar lá em casa. Aquele tambaqui assado com bastante coisa. Que legal. Tem uma foto sua no Facebook, é sua irmã quem é? É minha irmã aquela. Sua irmã. Pode ver que a família é tudo fofinho. Tudo fofinho? Já começa a pera mãe, hein? Como é nome dela? É, Ana Cláudia. Ô, Ana Cláudia, irmã do Carlinhos. Olha aqui o Carlinhos nessa segunda-feira, abençoada. A minha esposa também, ela que é mãe, né? Também foi aquilo, aquela alegria. Que legal, que legal. Parabéns, você que tem um trabalho muito bonito lá na Nossa Senhora do Carmo, né? Exatamente, junto com o nosso paroco Antônio José, né? Ele também é de Piauí, ele é o nosso paroco lá. A gente só uma obediente a ele, né? Junto com o nosso bispo Dom Luiz, Dom Sérgio. Olha só, o que é ser fortalecido na religião com a família, né? Ontem nós festejamos, a Igreja Católica festejou a missa também da comunicação, né? A apostola da comunicação esteve bem presente e esse trabalho de comunicação evangelizadora na igreja é bem importante, né, Carlinhos? É muito importante, gente, comunicar tudo aquilo, porque o Papa Francisco vem falando dessa misericórdia, que é o ano da misericórdia, né? Então nós devemos passar essa informação, que é a semana que foi comemorada ontem junto com o Dia das Mães e também a comunicação. É levar a informação, aquilo que Deus pede, aquilo que o nosso Papa Francisco pede. Olha só, parabéns, Carlinhos, bom dia, um bom domingo, uma boa segunda-feira para você de trabalho e proveitório. Obrigado para vocês também, para a Márcia, para todas as equipes, nossos colegas câmera, né, nossos colegas lá de dentro da suíte, né, o Cristiano, o Aide, o Ivan, né, tudo isso que Deus pede, o Gesiel, o Ricardinho, né, todo mundo possa ser abençoado, já está sendo abençoado só no fato de estar com vida, porque é Deus que nos dá essa graça de nós estar com vida. Que legal, parabéns, olha, para você que acompanha sempre o programa da comunidade, é assim, com essa família, com essa família do agora, envolvidos aqui nas informações, prestando esse serviço, para você que nos acompanha, uma segunda-feira cheia de luz, cheia de amor, cheia de paz. Olha quem está aqui comigo também, sentadinho aqui, pensou que ia sair, vira para cá, Eduardo, Eduardo Ásfora. Eita, levanta aí, Eduardo, o Eduardo é um dos responsáveis aqui da, que leva o jornalismo aqui da TV em tempo, agora fala quais são dois destaques, né, dois destaques para a gente aqui, o que está acontecendo aqui no jornalismo hoje? Segurei, Pedro. Então, a gente tem mais um, acho que vocês vão falar também sobre isso daqui a pouco, mais uma paralisação de ônibus, né, oitava paralisação só nesse mês, então, quando fica nesse impasse, quem sofre é a população, né. E a gente tem também o destaque de esportes também, teve uma competição de boxe esse fim de semana, e a gente vai contar esses destaques para você, tem também matéria de polícia e tal, mas eu não vou adiantar muito não, porque tem destaque vocês, daqui a pouco vocês vão falar, e seis e quinze no Jornal em Tempo você confere tudinho. Eita, legal, Eduardo, a asfora, o Santista. Saudações alvinegras também. Valeu, bom trabalho para você, segunda-feira. Ó, pessoal, para bagunçar mais a onda, para você que não conhece os bastidores aqui do jornalismo da TV em tempo, essa reuniãozinha aqui, a reunião de falta, onde todos os profissionais, junto com o Jefferson Muniz, né, Jefferson, tudo bem? Tudo bom, Walter. Ó, você está reunido aqui, né? É, nós estamos aqui reunidos para ver como é que vai ser o nosso jornal em tempo de amanhã, né, e aqui as cabeças que pensam o jornal, junto com o editor Eduardo também, que estava aqui daqui para provar as pautas, né, então nós fizemos a reunião, já está aqui no finalzinho, e essas ideias aqui vocês vão ver amanhã no Jornal em Tempo, e também no Agora, e nos boletins, né, tanto da manhã quanto da noite. Quer ler, legal, legal. Ó, essa aqui, o Jefferson Muniz, é o nosso chefe de jornalismo, chefe de reportagem do TV em Tempo, e todo o pessoal aqui atrás da cabine, aqui os editores que estão trabalhando nessa segunda-feira. Vou com o Nelson, olha o Nelson aqui trabalhando, dá para chegar aqui, Carlinho? Deixa eu mostrar. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó, você que saiu, doutor, correu! Ô, Nelson, tudo certo aí? Vem para cá rapidinho aqui, Nelson, é um dos nossos editores, ô, Nelson, segunda-feira, de muito serviço. É verdade, vamos lá, estamos aqui trabalhando, aprontando aí o Agora. Qual é a matéria que está aí? Vou mandar aí os ganhadores do Dia das Mães. Dia das Mães? É, daqui a pouco vai passar aí para agora. Ah, legal. Obrigado, Nelson, bom trabalho, boa segunda para você. Ó, é o seguinte, o que o Nelson falou, que está editando aí os ganhadores do Dia das Mães, a Massinha tem um recado, né, Ivan? Tenho! A Márcia é o resultado da promoção aí no palco com a Márcia, com você, Massinha. Comigo, que eu vou cantar nesse palco aí, eu vou cantar, traz esse microfone pra mim que eu vou cantar. São 11 horas e 11 minutinhos, a gente ainda está no clima de Dia das Mães, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, e a gente vai trazer pra você aí, quem ouve a Rádio Nativa, sabe que a Rádio Nativa sempre premia todo mundo, todos os ouvintes, todos os dias, e claro, nesse dia tão especial que foi o Dia das Mães ontem, a Rádio Nativa não podia deixar passar, e quem participou da promoção, quem participou da promoção ganhou uma cozinha completa da APA Móveis, que fez uma parceria com a Rádio Nativa pra poder fazer essa entrega em especial. Quem acompanhou a entrega, a felicidade da família, a felicidade dessa mãe que ganhou esse super presente no fim de semana, foi a Cíntia Valadares, e é claro que a gente vai acompanhar junto, agora, aqui na tela. O sorteio foi ao vivo durante a programação da rádio. A pessoa teria que mandar um WhatsApp pra Nativa, dizendo por que sua mãe merecia ganhar essa cozinha sensacional. E dentre centenas de milhares de WhatsApps que nós conseguimos receber, nós escolhemos um que foi sensacional, uma criança de apenas 4 anos de idade, gravou uma mensagem que foi emocionante, emocionou todos da equipe, e não teve como escolher outra. A APA Móveis abraçou a rádio e surgiu a ideia, pô, vamos presentear as mães, né, com um presente legal, uma cozinha, foi, pô, vamos fazer. E a sortuda foi Ana Crisley Pinto Martins. A vencedora levou de presente uma cozinha completa e todos seguiram para a casa da ganhadora. E a hora da chegada foi uma festa. Eu tô muito feliz, eu não esperava por isso, gente, porque, assim, eu tava falando ontem, né, poxa, meu filho, só de você estar aqui comigo já é uma felicidade pela portareira. Aí quando foi ontem, ele falou, mãe, eu vou filmar um vídeo. Aí só que eu não liguei, porque eu tava cansada do trabalho, eu não liguei. Aí a minha irmã tava lá filmando com ele, quando eu vi, eu só vi ele mandando áudio, né, o vídeo já, eu fiquei assim, surpresa quando ele falou. Aí eu fui ver, eu comecei a chorar, e depois ele, logo em seguida, ele me ligou. Eu fiquei muito surpresa com tudo isso. Tô muito feliz, gente, muito feliz mesmo. A APA Móveis deixou a cozinha toda montada, um super presente da Nativa FM, com uma ajudinha toda especial do Kaique. Feliz demais. O que você tem pra dizer pra mamãe nesse Dia das Mães? Eu te amo. Tchau. Obrigada, Nativa. Obrigada. Olha o tamanho do portão na boca do menino, né? Não é nem uma portinha, não. É o portão descancarado ali, tá trocando os dentinhos de leite. E muito bonito, com sorriso lindo, né? É o único sorriso sem dente que a gente acha bonito, né, Walter? Parabéns à Nativa FM pela parceria, pelos prêmios. E tem muito mais sucesso, tem muito mais prêmios aí. A Nativa sempre guarda aí umas surpresas pros ouvintes, né, Márcio? Isso, e a gente também premiou, né, na sexta-feira, quem tava acompanhando o programa da comunidade, a gente também teve prêmios aqui durante todo o programa, o Agora Premiado, foi um programa super diferente, foi o quadro, né, que premiou durante todo o programa, porque normalmente quando a gente faz o Agora Premiado, que já tá ali te esperando por sinal, a gente só faz no final, mas não. Na sexta-feira, como era um dia especial, a gente teve presentes, né, da Reverso, que a gente tem fotos da Reverso, de pessoas que mandaram suas fotos e ganharam prêmios da Reverso. Vamos acompanhar aqui algumas dessas fotos? Diretor, se puder me dizer o nome novo. Isso aqui foi um... o kit, isso aqui foi... Essa aqui é a Raquel Lima, mas ela também, além da Reverso, também tínhamos valores, pacotes de 100 reais da Carol Beauty Center. A Raquel Lima ganhou aí o pacote de 100 reais pra ela usar como ela quiser, lá na Carol Beauty Center, com a Carol Nascimento, que fica na Rua G, do lado ali do iShopper em São José. Próxima foto, diz aí. Mais um pacote ali da Carol Beauty Center, olha aí, que você tá vendo ali o certificadozinho dando direito. Roberta Nascimento, não é parente do Ivan Nascimento. Não, é o menino Nascimento, porque Nascimento é família nobre, de primeira linha. Tem o Milton Nascimento, que eu meio bem conhecido. Ixi, não é? Aí essa aqui também é a Raquel Nascimento, né, Roberta Nascimento. Olha aí, mais um prêmio da Reverso. Anderson Pinheiro. Anderson, Anderson Pinheiro veio buscar o presente da Reverso, que é da Lene Nascimento, que tem duas lojas, uma loja no iShopper em São José e uma loja lá na Grande Circular, também é nobre, também é Nascimento. Próxima foto. Agora são os vídeos. As outras a gente noticiou aqui na hora, foi mostrando na hora as fotos do pessoal que ganhou. E a gente, quando encerrou o programa, né, Walter, na sexta-feira, a gente tinha um kit da Carol Beauty Center, que era um kit com shampoo, com creme, com levinho, muita coisa boa, uma sexta, né? Mas o vale de R$100 também, se eu não me engano, tinha mais um presente também da Reverso, não é isso, Ivan? Foram dois kits e quem ganhava os kits era quem mandava os vídeos. Então os vídeos foram muitos vídeos, milhares de vídeos, a gente escolheu os dois melhores vídeos. Vamos ouvir, vamos ver agora o primeiro vídeo que ganhou o super kit da Carol Beauty Center e mais uma lembrancinha da Reverso. Coloca aqui. Eu queria que minha mãe ganhasse esse concurso porque a pele dela tá muito manchada e feia também. Ela precisa de uma pinturinha também no cabelo, né? E também, deixa eu ver, uma limpeza de pele. E ela queria muito mais limpeza de pele e alguma coisa pra deixar a pele dela muito mais bonita. Por isso que eu queria ganhar esse concurso pra dar de presente pra minha mãe. A senhora é uma guerreira que batalhou pra estar com a gente aqui. Que apesar de tudo, a gente ama a senhora, eu amo muito a senhora. E agradecer a Deus por ter uma mãe como a senhora. Assim, estar sempre ao nosso lado. Muito mais nos momentos que a gente mais precisa, a senhora tá presente. Que Deus possa vir abençoar esse dia. Que é assim o dia das mães, né? Que Deus possa vir abençoar a senhora. Abençoar a nossa família. E... E... Ai, eu te amo muito. Tá aí, foram os dois vídeos, as duas mamães que ganharam um super kit lá da Carol Nascimento. Da Carol Beach Center, da Carol Nascimento. O nome dessa aqui, como é que era, diretor dessa última? Juscelani, né? Juscelani. Diz aí pra mim, diretor. O Josemar saiu de perto dele e ele tá ali olhando pro vídeo desesperado igual a gente. Só sei que é lá do Águas Claras. Foram os dois vídeos ganhadores, Juscelena Medeiros. Juscelena Medeiros, do Águas Claras. E a filha dela foi de vida emocionada. Emocionante, emocionante. Olha, mas é como se trata de mãe, né, Márcia? A gente fica realmente super emocionado, assim, de falar da mãe. Assim, quando a mãe cuida da gente, desde pequenininho, ensinando, carregando no colo. Tendo essa paciência, esse cuidado. Eu lembro que a minha mãe, quando eu tinha uma gripe, tinha febre, essas coisas e tal. Aí minha mãe passava no quarto, ela sempre lá, abria, botava a mão na minha testa, perguntava, ih, filho, mexia comigo, eu pensei, você já tava nessa... Acorda, gente. Acordado, né? Então, assim, eu lembro disso. Isso é muito legal, assim, sabe? Você fica... Isso é coisas que deixa você emocionado, deixa qualquer um emocionado. A quem teve a mãe, assim, presente, né, dedicada. Isso é muito legal, Márcia. Muito legal. Eu lembro que eu tinha asma, eu e meu irmão e minha irmã ficavam... Minha mãe ficava louca, correndo da gente, lançado pra cozinha, fazia chazinho, fazia compressa quente no peito pra ver se melhorava. Era um desespero. E a mamãe tá aí pra contar a história. Graças a Deus que ninguém mais tem asma, tá todo mundo saudável, tá todo mundo bem. Obrigada, mãe, pelos chazinhos e pelas compressas do peito. Eu vi uma história, né, que quando a criança pede alguma coisa... Ah, mãe, cadê meu tênis? A mãe tem que saber tudo, né? A mãe... Ah, mãe, cadê meu tênis? Ah, mãe, cadê minha mochila? Cadê minha lancheira? Cadê meus livros? Cadê tal coisa, não sei o quê? Aí, quando chama o pai... Pai, é o pai... Que é, menino? Cadê a mãe? É, chama a tua mãe, fala com a tua mãe que a tua mãe resolve. Então, você que tem doutorado acompanhando o programa da Comunidade mais uma vez, nessa segunda-feira, o Feliz Dia das Mães pra todas as mamães, todas as mamães que são batalhadoras, lutadoras, que criam, às vezes, os filhos aí sozinhas, têm que trabalhar, são pai e mãe, porque o pai, sem vergonha, correu da raia, não sustenta nem pelo menos com 200 reais, corre da raia, porque uma mãe é pra 100 filhos e um pai, às vezes, não é pra nenhum, mas o meu pai é pra 100 filhos também, tá? Então, tem pai que presta e tem pai que não é bom, né? Tem pai que não presta. Então, aos pais que prestam e que estão criando os filhos, não precisa estar junto com a mãe, mas que estão criando os filhos, um grande beijo também, mas principalmente aquelas mães que estão na batalha ali, arregaçando as mangas pra poder sustentar os filhos sozinhas, um grande beijo pra vocês. É isso aí, Marcelo Asmar. Um grande beijo a todas as mães. Ô, Tiago, Tiago Silvini não falou na mãe dele, nem na sexta-feira, nem hoje. Toda vez ele fica pra trás. Tiago, mostra aí. Nome dela. Eu vou lá, cadê o microfone? Ele tá com quem? Leny. Ela tá assistindo agora? Ô, dona Leny, mãe do Tiago Silva e nosso cinegrafista. Beijão pra senhora. Um beijão, Feliz Dia das Mães aí, segunda-feira também. Abençoada pra senhora. Vou chamar agora pra cá, viu, Marcelo? Rapidinho, volto já já com você. Eita, corre! Olha aqui, gente. Quem tem aqui hoje, nosso agora premiado de hoje, Ivan, já consegue identificar aqui pra gente saber qual... Se é um bolo, é uma torta, pra eu não cometer mico. É um... Uh, cobertura de queimado. Eu falei, tava brincando com a Márcia, cobertura de... De maionese caseira. Não é. Mas é isso, não. Nossos amigos da Doce Torta, tá trazendo aqui pra gente, ó, o seu xalão. Alô, seu xalão! Ô, seu xalão, tudo bom com o senhor? Uma boa segunda-feira pro senhor, esse início de semana. Abençoado aí pro senhor, com toda a sua equipe. Seu xalão, muito obrigado mais uma vez aqui com a gente. A Doce Torta, oferecendo esse bolo delicioso. Tem aqui uma cobertura aqui, ó. Tem morangos, tem alguma coisa com limão, viu, Márcia? O sabor tem, envolve limão aqui. Ó, é pra você participar, ligar pelo telefone 3307-3951, 3307-3952. Hoje temos Doce Torta, pra você de casa que tá acompanhando o programa da comunidade ao vivo aqui pela TV em Tempo. Cheio de informação, cheio de notícias e tem prêmios pra você. Olha só essa delícia doce torta, oferecendo esse bolo delicioso aqui com cobertura. E daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais dele, mas tem aqui os morangos. Tem até pérola, parece, ó, Márcia. Negócio é chique mesmo, ó. É só ligar pra participar, viu, gente? 3307-3951, 3307-3952. Esse é o nosso programa de todo dia, é o programa agora ao vivo aqui pela TV em Tempo. Hoje tem agora premiado com Doce Torta. Daqui a pouco a gente volta. Tem muito mais aqui no Agora. É só um instante, hein? Daqui a pouco a gente volta.